Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada por terem vindo, pra gente é um prazer tê-los aqui conosco, mas muito obrigada a vocês por nos dar a oportunidade de a gente estar celebrando o amor de vocês através da realização do casamento. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou dar início à cerimônia com aquela pergunta tradicional, que por força de meia eu tenho que fazer a vocês. Vocês devem responder com convicção e conforme suas vontades. Início Zé Henrique dos Santos. É de livre e espontânea vontade, casar-se com Nathiele de Souza Alves. É. Nathiele de Souza Alves. É de livre e espontânea vontade, casar-se com Vinícius e Henrique dos Santos. Sim. Conforme a vontade que ambos declararam, recebê-los como marido e mulher, eu juiz de casamento em exercício. Em nome da lei, nos declaro casados. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2016, nessa cidade de São José do Rio Preto, segundo o sub-distrito do estado de São Paulo, na sala de casamentos, vejo oficial de registro civil das pessoas naturais, na rua Fritz Jacobs, número 1545, por vista, perante o meritíssimo juiz de casamento. William, Roberto da Silva, comigo, escrevente autorizado no registro civil, depois de desenvolvimento habilitados e na presença das testemunhas, Maria Sônia da Silva Santos e Adriana Alves Fernandes, recebem-se em casamento, Vinícius Henrique dos Santos e Nathiele de Souza Alves. Vinícius, brasileiro, mecânico de máquina industrial, nascido em São José do Rio Preto deste estado, aos 25 dias do mês de março do ano de 1992, filho do senhor Paulo César Pereira dos Santos e da senhora Magalida Silva Santos, a Tiel, brasileira, atendente, nascida em São José do Rio Preto deste estado, aos 17 dias do mês de outubro do ano de 1995, filha do senhor Márcio Roberto Alves e da senhora Leonice Fogaça de Souza Alves. O regime adotado é o de comunhão parcial de bens. A contraente, em virtude do casamento, passará a usar o nome de Manchere Alves dos Santos, em firmeza do que abre este termo, que sendo lido e achado conforme, vai assinado pelo meritíssimo juiz, contraentes, testemunhas e goi. Senhora, escreve o seu nome com letra legível, tá? Por favor. Tchau, tchau. Muito bem. Feliz, senhora Thiele. Parabéns pela contabilidade. Chegamos no horário, né? Certinho. Obrigado. Porque eu tinha que depor na polícia e eu cheguei um pouco atrasada, né? Mas é muito bom quando a gente vê um comprometimento assim dos noivos no pleno sexta-feira, né? De manhã, com frio e muito azar, nem noivo, nem testemunhas. A gente vê que onde há educação, não há crime, não há aborrecimento, não há atrocidade do mal. Onde há educação, há amor, há esperança, há vida. Então, vocês estão construindo uma família? É muito importante que vocês foquem nisso. O amor e a educação, eles caminham juntos. Porque também não tem como a gente falar que ama uma pessoa e falar palavrão, xingar. Às vezes a gente escuta cada coisa que um fala para o outro que é de doer o coração, né? Então, não tem. A gente, quando ama alguém, a gente tem que respeitar todo mundo. Mas quando a gente ama alguém, o respeito tem que ser muito maior. A gente tem que dar atenção, a gente tem que dar carinho. A gente tem que procurar valorizar esse amor que é colocado dentro do nosso coração, né? Porque quando o amor é colocado dentro do nosso coração, Deus se faz presente na nossa vida. Então, vocês estão dando a mim nessa construção de uma família. Para construir, viver junto, construir uma família é algo muito difícil. Mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas é muito difícil. A gente tem que renunciar, a gente tem que saber entender o outro, a gente tem que valorizar as atitudes do outro, boas, as atitudes boas. Para que a gente possa ir caminhando e trilhando o caminho, olha, a gente possa passar, mesmo que nesse caminho que a gente tem que passar, olha, ele tem muitos espinhos, olha, ele tem muitas pedras, e olha, ele tem muitas pétalas de massas também. Então, a gente sempre tem que pensar, agora eu estou precisando de um espinho, mas não desista. Anda rapidinho, que lá na frente tem um caminho só de rosas. Depois, mais adiante, vai ter outro de espinho, de pedra, mas não desiste, porque depois tem um de pumas. Então, a gente vai passando. Mas para que a gente possa encontrar esses caminhos de pedras, esses caminhos de pumas, de algodão, a gente tem que sempre valorizar o sentimento do amor. Nunca a gente desrespeitar esse sentimento, porque esse sentimento é graça de Deus em nossas vidas. Porque dessa forma, nossa família vai viver bem, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos espinhos, a gente vai conseguir passar. Então, que vocês vivam bem, que vocês sejam felizes, que vocês transformem o amor de vocês em graça todos os dias em suas vidas. E que essa graça vai se estendendo, não só na vida de vocês, mas na vida de todos aqueles que passaram pelas suas vidas. não sejam comuns, sejam especiais, sejam felizes. Que Deus derrame evidentemente sobre o lado de vocês muita paz, muita fé e esperança. É o que desejamos nós, o segundo registro civil a vocês. Vocês estão casados e documentados, tá bom? Música Música Amém. 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 Amém.